Música Lamartinho de Oliveira, saí presidente de FON a Portilipé, Rafaim, primeiro-ministro, exonera Flávio Cardoso. Ministro do Transporte e na Comunicação, terça semana, para o Conselho de Administração FON, Autoridade Portuário Timor-Leste, Instituto Público, a Portilipé, e Auditório do Ministério do Transporte e na Comunicação. Para o Conselho de Administração FON, a Autoridade Portuário Timor-Leste e Instituto Público, Rafaim, primeiro-ministro, exonera Flávio Cardoso. E durante nós, a polêmica é de que polêmica é boa para o Alimar. Quando nós vamos ao Transif, é a sala. A única explicação do tempo é o Parlamento, claro, nós vamos. É uma regra, não é uma regra, não é uma regra. E não é um contrato público. O contrato público, nós celebramos, Então, o governo tem que cumprir o nosso dever. O contrato é celebrado. O governo tem que cumprir o nosso dever. É uma regra, não é uma regra, não é uma regra, não é uma regra. Não é um membro do governo, não é um membro do Conselho de Administração. O BEMAC assume o cargo para defender o interesse do Estado. Mas se tem ação, quando ele defende o interesse do Estado, e tem o acto para o Estado, a carga é a decisão para o Estado. O presidente Aportil FON promete que a parte pronta o desafio da confiança do BEMAC para o nosso narrador em Irã. Quando a polêmica assina nota pagamento para o Transip2, Lamartinho já tem, e a parte se arreia no consulta o assessor jurídico que assina nota pagamento em Irã. A nação tem o corredor, e o corredor não é lá. Nós não temos a lei, não é? Nós vamos reunir a sorte, para depois irmos mais a lei. Nós vamos ter a lei, e nós vamos ter a opinião legal. Observação Gémini Atudo, presidente Aportil IP 60, lamarca presença e cerimônia toma posse, mas que reconvite a comissão organizadora FOTEMPO a torrar a intervenção e a sessão abertura. Clementino Maia, Gémini. Obrigado. Obrigado.